Eu tô sofrendo Assumir que a falta tá doendo Coisa boa que não tá tendo Tô mauzão por dentro Eu tô parado e pensando longe Cigarro aceso, sono, talo, carro desligado E o coração, ele não tá bom Depois do rolê é só eu e o carro parado, largado Com o sono, talo, tocando modão, só virando litrão Mas queria tá virando o seu olho no colchão Depois do rolê é só eu e o carro parado, largado Com o sono, talo, tocando modão, só virando litrão Mas queria tá virando o seu olho no colchão Depois do rolê é só eu e o carro parado, largado Com o sono, talo, tocando modão